Muito boa tarde Brasil, começando mais uma tarde sua aqui na nossa rede TV, daqui a pouco a nossa roda da fofoca, um balanço do que aconteceu no final de semana, todas as notícias de hoje, tudo isso, você sempre muito bem informado, não é? Com os buchichos do Vladimir Alves, os bafões do Felipe Campos, as informais também do Tiago Rocha, mas a nossa primeira página de hoje, claro que eu queria falar sobre a pausa que vai ter a dupla Simone e Simária, porque gente, vocês que acompanham o nosso programa, vocês fatalmente se lembram que a gente falou muito aqui, muito, pra que voltar sem ter o tratamento 100% completo? Por que voltar antes do final do ano, quando deveria deixar a volta aos palcos da Simária, pra 2019, começando uma nova fase e ela completamente zerada da doença? Aí, não, porque vai voltar, porque em agosto, porque isso, porque aquilo, a gente falou, bom, deve ter liberação médica, mas se fosse minha irmã, não voltaria, voltaria o ano que vem, depois que o tratamento estivesse concluído. Aí, se falou, não, avaliação médica, não sei o quê, ok, não deu certo, mas tinha muita chance, infelizmente, de não dar certo. O show da volta da Simária, inclusive, foi super bonito, super emocionante, né, até pensei, poxa, a gente tá sendo radical, vamos dar um voto de confiança e não sei o quê, mas alguma coisa, né, avisava que não era bem assim, gente, que a doença é muito delicada, tá vendo bem o tratamento, leva até o final. Depois volta, né, o público tá aí, os fãs continuam, ninguém vai esquecer Simone e Simária por conta de mais alguns meses, já que vai fazer a pausa, devia ter feito antes, porque a Simone se desgastou durante os quatro meses em que a irmã ficou afastada, né, e parece que não dá mais pra se desgastar agora, ficar de novo numa outra temporada, apresentando o espetáculo sozinha. Então, aí se resolveu pela pausa da dupla, senão a outra é que cai doente e aí a coisa complica de vez, né, então a Simone já foi pros Estados Unidos, a Simária, né, passou um dia, dois no hospital fazendo checagem, ela tá fazendo ainda alguns exames, mas ela não precisou ficar internada, tudo que ela tem que continuar o tratamento dela, ela poderá, em princípio, fazer em casa, mas o novo check-up determinou que ela tinha que parar. Porque ela passou mal durante um show, né, ela não aguentou a carga do espetáculo, a duração, o tempo de música que ela tinha que estar cantando, não deu, a energia faltou, o corpo reclamou. E aí teve que interromper realmente e fazer uma nova checagem que determinou isso, agora não, agora só volta quando o tratamento estiver definitivamente terminado. Que era uma coisa pra ter sido feita, já que ia ter pausa de dupla mesmo, não foi por bem, vai na marra. Se tivesse parado, feito essa pausa lá atrás, a coisa não teria acontecido dessa maneira. Esse duplo desgaste, tanto de uma e quanto da outra, que realmente tem um problema delicado, que demora, de fato, né, a ser totalmente curado, sempre tá, assim, pendência aí de recidiva, né, então não dava pra ter bobeado dessa maneira, não. E não vem dizer que a gente não avisou aqui, a gente avisou aqui, a gente pediu aqui, como fãs que somos de Simone e Simária, não precisa voltar, deixa pro ano que vem, volta zerada, volta 100%, né, decidiram de outra maneira, empresários, assessores, as duas, e foi feito do jeito que foi feito e ela acabou não dando conta do recado, porque realmente ela não tá curada, ela não tá 100% saudável, né, e deu, infelizmente, no que deu. Os fãs foram comunicados através da própria Simone, em cima do palco, num show, dizendo, vamos fazer uma pausa. E a gente até lembrou, né, de Vitor e Léo, que acabou de não ser uma pausa também, por outros fatores, mas a partir do dia 29, já é pausa, já não tem mais Vitor e Léo e não se sabe por quanto tempo, não se sabe nem se volta. O Léo disse que voltaria numa próxima turnê, não determinou quando seria essa próxima turnê, e agora vem Simone e Simária também, precisando de uma pausa, dizendo que volta o ano que vem, nelas eu acredito que voltem mesmo. Do Vitor e Léo, realmente a gente não sabe. Recebi um monte de informação que o Léo fez um show sozinho e não sei o quê, mas não há confirmação disso, acredito que não, acredito que realmente a pausa artística é dada e aí cada um vai por outros caminhos, mas não a música em si, não shows em si, o Vitor deixou isso bem claro, mas enfim, com Simone e Simária, é isso. E depois de comunicar frente a frente com o público, ficou todo mundo estarecido durante esse show, ninguém acreditava no que estava ouvindo da Simone, falando, não, meu, não pode ser verdade, passou mal de novo, foi internada, ela foi levada para o hospital, mas ela não chegou a precisar ser internada, mas aí com o resultado dos exames, veio mesmo a ordem médica, de jeito nenhum, trabalhar e depois o comunicado oficial. Uma coisa que é fundamental, é importantíssima, para que o público fique ciente do que está acontecendo, afinal, torceu tanto pela recuperação, vibrou com a volta, agora é de novo, né, leva esse choque pelo fato de ter que interromper tudo novamente, então é o seguinte, anota, olha, a cantora teve um mal estar na última segunda-feira, ficará afastada dos palcos até o fim do seu tratamento, alguns compromissos serão mantidos, sempre com autorização médica, a irmã Simone vai analisar a possibilidade de manter a agenda de shows, isso aqui, gente, eu acho que é pró-forma, isso eu acho que é intenção, mas que na prática não sei se vai rolar dessa maneira, eu acho que se a Simária voltar agora para um ou outro show, o que ela vai estar fazendo? Ela vai estar prejudicando o próprio tratamento, mesmo que seja com a liberação médica, gente, a hora era realmente de repouso absoluto, focar só na saúde e deixar um pouco a carreira de lado, mas, né, nós não somos donos da carreira da Simária. Olha aqui, a Social Music e a Audio Mix, empresas responsáveis pela carreira da dupla Simone e Simária, Comunicam que nessa última quinta-feira, Simária Mendes teve um mal estar e deu entrada no Hospital Sírio-Libanês, onde passou o final de semana em observação e realizando novos exames. Após laudo e por determinação médica do doutor Davi Weep, a cantora mais uma vez terá que se afastar do palco até o final do tratamento da sua tuberculose ganglionar. Alguns compromissos serão mantidos, porém sempre com autorização médica prévia. Simone, que estava com férias programadas, segue analisando a possibilidade de manter a agenda de shows juntamente com o seu escritório. O comunicado traz ainda um recado de Simone para os fãs e o recado dela é o seguinte, Meus amores, não é fácil ter que parar mais uma vez. Dei, como sempre, o melhor de mim, mas infelizmente ainda não estou pronta para voltar à estrada com a agenda de shows. Agradeço a cada oração e carinho que tenho recebido. Agora vou me cuidar para, em breve, voltar e levar a minha alegria para todos os nossos fãs ao lado da minha irmã Simone. Por conta do mal estar, Simone se apresentou sozinha no show que fez sábado em Santa Catarina, onde anunciou que vai dar uma pausa nos trabalhos até que a irmã conclua o tratamento. E a Simone disse que os dois meses de tratamento dela, que era o que faltava, né? Quando ela voltou, estava faltando três meses. Por isso que a gente discutiu aqui, faz os três meses, volta em 2019 e não foi o que aconteceu. Mas é isso, gente, então está tudo confirmado, boletim oficial foi expedido, a própria Simária também deixou uma mensagem para o público. A Simone explicou no show que a pausa ia acontecer mesmo, então não tem mais nada a ficar gerando dúvidas em relação à saúde da Simária. Vamos ver o vídeo em que a Simone, nesse show que ela teve que fazer sozinha mais uma vez, ela anunciou a pausa da dupla. Vamos lá. Há dois meses que o tratamento dela, ela começou a passar muito mal. Nesse momento ela se encontra fazendo novos exames por conta da doença dela. E por esse motivo, amanhã, domingo, a gente vai dar uma pausa nos nossos trabalhos, na espera de concluir o tratamento da Simária. Eu gostaria, do fundo do coração, de compreender o carinho, o respeito, o favor de todos vocês. Tá aí, quem avisa amigo é, né? A gente falou e questionou muito porque a gente gosta muito e mesmo que não gostasse da dupla não fosse fã, se trata da saúde de um ser humano. Não ia dar para estar de acordo com a maneira das coisas foram conduzidas na verdade, não é mesmo? Vladimir Alves, boa tarde, boa tarde, Diago Rocha, Felipe Campos, boa tarde também, daqui a pouco. Boa tarde, Sônia Abrão, boa tarde. Olha só, gostou? Posso responder mais tarde? Você pode. Eu preciso analisar, fui pega de surpresa agora. Eu vi que a Sônia Abrão ficou... Você gostou da minha chinchila? Chinchila. Ela come o que, Felipe? Ração. Eu tiro o que para ela comer, né? Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, ai, vamos. Eu acho que eu não gostei. Não, espera, espera. Ela não curtiu? Deixa eu me acostumar. Na próxima chamada eu te falo. Tá bom, vai. Bom, mas, começando aqui. Você avisou? O que vocês acharam disso? Você avisou, você, durante a gente falando, justiça se faça. No momento que ela voltou, ela falou, olha, não, eu não gostaria que voltasse. Eu acho que o tratamento, o Vlad, eu lembro também, o Vlad falou assim, o tratamento é um tratamento longo. Todos nós falamos. De seis meses. E, infelizmente, é uma doença que você precisa, de fato, estar curado para voltar às suas atividades. Né? Imunidade, essa coisa toda. Aquele de shows, elas fizeram todos os programas de TV que vocês podem imaginar. Tudo, fizeram. Fizeram. Com milhares de pessoas no Brasil todo. Fez fantástico, fez o Rodrigo Flávio. E no caso dela, já tem um agravante, porque já há uma remissão da doença. Já é terceira vez. É, verdade. Então, toda vez que ela interrompe ou tem algum problema... Ela está dando força para a doença. A doença volta mais forte. O que acontece? Os antibióticos têm que ser redobrados. Então, ela está tomando três. Existe essa história de desmistificar a tuberculose? Existe. É legal ela voltar a trabalhar, falar que nem todo mundo está impossibilitado, que é só seguir o tratamento? Ok. Mas, no caso dela, é um caso especial. Até o doutor Davi Weep falou, você não pode fazer show agora. Então, eu acho que o mais coerente, neste momento, é esperar, terminar, concluir o tratamento. Está liberada, aí vai fazer show. Exige muito do organismo, né? Duas horas. Não tem necessidade. É dinheiro. Não é dinheiro. Então. Medo de ser esquecida. Não é também. Não é também. As redes sociais estão aí para isso. Estão aí para isso. E elas são queridas demais no Brasil inteiro. As pessoas vão saber aguardar. E ela tem que primeiro cuidar da saúde dela. E voltar plena. É mais desgastante para o público também. E se vai e volta. Levar um susto atrás do outro, dessa maneira. E para a Simone também. E para a Simone também. Porque ela já estava reclamando nos últimos tempos. Fala, gente, quão difícil é aquela coisa toda. Daqui a pouco é ela que cai dura. Você dá uma falsa expectativa, não vai voltar. Não estando plenamente recuperada. Aí agora, sobra mais uma vez, tudo nas costas de uma só. Então é mais fácil falar assim, gente... É a pausa. Ela não tem... Pausa todo mundo. Ela diz que vai pensar no assunto, mas enquanto isso ela está descansando. Porque pegar outra temporada sozinha é muito complicado, né? É a raiva de foguete. E quando o artista assina o contrato, aquele contrato que fala assim, olha, vai ter show do fulano dia 30 aqui. Se descumprir, vai ter que pagar multa. Mas quando o lance, quando acontece o descumprimento por conta de doença, você não precisa pagar multa. Então não tem essa pressão. Vamos esperar ela se recuperar, poxa vida. Felipe, você está lindo, Felipe. Ah, mentira. Você gostou mesmo? Eu estou mentindo. Ai, ai, caramba. Agora vai cair o resto do seu Deus agora. Ai, meu Deus. Não vou olhar pra você. Não vou, não vou. Ai, para, seu reabrão. Não me fácil arrancar essa prótese no ar. Não, não, não. Não, não, não. Posso falar de verdade? Olhando de perto. Caveleira. Descabelada. Caveleira. Caveleira. Eu gostei. Olha só. Olhando de perto parece cabelo de verdade. É verdade. Mas é cabelo de verdade? É cabelo de verdade. Parece que é natural, né? Mas é natural a prótese. Porque às vezes parece uma... É, não é uma peruca. Vamos falar assim, ah, é porque a peruca a gente... Ô, Felipe, depois você vem aqui pra eu te ver de perto. Abandona a sua central dos bafões. Olha, eu vou te falar uma coisa. Fala. Na verdade, quando eu vou falar peruca, gente, isso aqui é uma prótese. Que o meu amigo, Zezinho, que trabalha com só prótese caminhar... Não, e ele é bárbaro. Ele é um tremendo profissional. Há 35 anos. Ele é um dos melhores. Ele está sempre nele, Ana, não está? E você sabe, pode te falar uma coisa? Ele fez... Ele fez... Ele fez uma pra cada semana. Vai ter a... Ai, Sônia. Ai, Sônia. Mas assim, uma pra cada semana diferente dessa? Diferente dessa. Tá, quem sabe eu goste das outras. Ah, você não gostou da cor, é isso? Eu não gostei de nada, é isso? Não? Gente, do céu. O quê? Do comprimento, do corte, da cor? Não, mas eu não te vi, eu não te vi. Se me aparece já no vídeo assim, eu levei um susto. Depois você vem aqui, Felipe. Traz o guaxinim pra gente ver. Qual face aqui, ó. Ele morde ou não? A gente vê de perto, de perto essa história. Sua opinião. Olha, eu acho o seguinte, a Simária, ela já, ela, o doutor Davi Whippe não tinha dado alta pra ela. Ela foi porque ela quis, ela por conta e risco, ele falou, eu prefiro que você realmente descanse, enfim, e ela mesmo assim passou. Se você se vê na probabilidade de querer fazer, sim. Mas o Davi Whippe nunca foi compatível com a história dela voltar, mesmo antes do tratamento. Eu acho que ela voltou e assim, uma coisa que eu tenho que entender, que os fãs da Simone e Simária têm que entender, é que eles ficam fazendo aquele movimento, volta Simária, volta Simária, volta Simária. Desculpa, daqui a pouco eles vão estar rezando por ela, porque eles têm que aproveitar. Não, mas é verdade, porque eles têm que aproveitar essa fase como fãs e aqueles caras que amam realmente e apoiá-la ficar em casa, se tratando, pra quando ela voltar, ela voltar zerada, sem nenhum tipo de problema. Tem que dar esse apoio pra ela ficar em casa. Porque eles ficam fazendo aquela campanha, a Simone e a Abrão, volta Simária, volta Simária, não pode. O artista começa a ficar compadecido com a história e quer voltar mesmo. É porque você já tem a pressão, você tem a pressão do público, você tem a pressão dos contratantes, você tem a pressão dos seus compromissos, você tem a pressão da medicina, porque aí você não domina. Mas o corpo tá dizendo não. Não. Não e não. Vamos ver se realmente dessa vez elas respeitam, não é? E a Simária só volta em 2019 com a Simone também, tá? Bom, vamos girar nossa roda. Uma coisa, fazenda, a fazenda, a fazenda. A gente tem até um recado do Marcos Mion, mas que nós não vamos colocar agora pra vocês. Porque ele mandou um vídeo pra gente em que ele vai apresentar com exclusividade aqui no nosso programa, a primeira, a primeira, feminino, integrante do reality show. Ele mandou um vídeo? Ele mandou, mandou um vídeo. Você tá com o olho, não é? Ele que assuma a responsabilidade. Nós recebemos. Ele vai entregar? Ele fala no vídeo que é ele que está mandando, então nós vamos mostrar o S. Tem uma coisa dessa na mão, não vai mostrar? Vamos mostrar, sim. Mas antes, aí ó, vocês vão ver o que ele fala já e já. Ele tá lá na fazenda. Ele tá lá, ele foi direto de lá que ele mandou o recado pra gente. Ele tá lá na fazenda. É, foi direto de lá. E eles já estão lá, os participantes. Já foram agora na hora do almoço, né? Hoje é segunda, é, já estão lá. É, exatamente. Você sabe que esse final de semana a Sônia Abrão andou pela Rede Globo, andou pela Record TV. O que ela tem de fofoca é... Ah, eu acho que você tem muita fofoca pra contar aqui pra gente. Então, viu o Mion lá também. Então. Ele tava lá, a gente tava conversando, ele falando que realmente vai ser uma experiência tremenda pra ele. Eu falei, olha, com você a fazenda vai ter outra cara. Vai. Vai ser muito mais legal, isso eu tenho certeza. Fica tranquilo, mas ele não ficou... Ele não é em cima do muro, o Mion. Não. E ele é mais light, né? O que ele tiver que falar e que não comprometa o andamento do jogo nem a votação, eu acho que ele vai apitar. Exatamente. Eu acho que ele tem mais equilíbrio, sensatez, vamos dizer assim. Brinca na hora certa, fala sério quando precisa. Ele tem uma descontração natural. Ele atrai um público jovem também que tava fugindo do reality. Então, vamos aguardar. Mas, tem um trechinho pra molhar o bico, pessoal. Vamos ver aí. Sônia Abrão, minha querida, minha amiga, tô aqui na fazenda já, ó. Tô aqui na parte externa dos bichos e eu vou falar uma coisa com exclusividade pra toda a sua audiência. Oba! E todos os seus telespectadores vão saber, nesse exato momento, o nome de uma participante. Eu sei que não pode, eu sei que todo mundo queria saber, eu fui proibido, mas eu vou revelar pra vocês. Ela já tá aqui, do meu lado. O nome dela é Jing. Jing? Jing? Jing ou Jing? Jing? Jing, gente. É do Masterchef? Jing? Jing, cozinheira? Travou o VT, mas o que vocês ouviram de nome é Jing ou Jing? Eu entendi. Bom, daqui a pouco a gente vai ver o vídeo completo, vocês vão ver a participante, a primeira que ele vai mostrar, da fazenda. Enquanto a gente falar duas coisas pra vocês, Mara Maravilha diz que não vai pra fazenda, que ela não é a tal surpresa. Estava na lista sim, ela mesma sabe disso, ela mesma falou, estava na lista sim. Agora, quem também sai antes de entrar e já estava certa a sua participação é a Jacqueline Petkovic. Então, a Mara, não, mas eu ainda preciso esperar amanhã pra ter essa certeza de verdade, porque eu falei nomes aqui, que a assessoria ligou. Não, ele não vai, ele não vai, ele tá lá. Tá lá desde sexta-feira, na verdade. Tá lá. E outra coisa, o problema da Jaque, que eu fiquei muito chateada, porque era uma grande oportunidade pra ela, era muito importante ela participar na fazenda a essa altura da sua carreira. O pessoal ia conhecer um outro lado da Jaque, que também muito legal, muito legal. Lindinha ela, boa gente, né? Ia ser muito interessante a participação da Jaqueline Petkovic, mas a avó dela teve um AVC. E por conta disso, ela preferiu ficar com a família, preferiu ficar ao lado da avó e não vai mais participar da fazenda, infelizmente. A Mara, a gente ainda espera. Ela tá dizendo que não, a Mara não costuma mentir. Tem isso. Ela fala o que é de verdade. Então, ela falou, não criem expectativas, vocês vão saber de mim, mas na programação do SBT. Então, vamos esperar para ver. Talvez ela tenha pedido licença a Deus pra pegar e fazer uma pegadinha com a gente em nome de uma causa nobre. Mas não sei. Ela não costuma mentir. Se ela tá falando, pode ser. Mas eu vou esperar realmente pra ver amanhã. Eu também prefiro aguardar até amanhã. Porque falaram que tem uma grande surpresa na Casa da Árvore. E que não é mais a Mara. Na Casa da Árvore. Na Casa da Árvore. Olha, diz que vai ser a fazenda mais conectada de todas. Ah, pode levar celular? O que foi? Pode levar celular? Não, conectada com o público. Ah, vai. O público vai ter uma interferência muito, muito, muito legal. O pessoal da internet é que movimenta a audiência mesmo do programa, né? É que comenta. Então, vamos aguardar. E daqui a pouco vocês vão ver aí o que tá. E fala. Com esse negócio que você tá com o Marcos Mion, que ele é da Record, manda vídeo pra você, que tá na rede de TV e tal. É, dá em amizade. Não é você a surpresa lá da casa? Ah, mas juro que não. Não vai ser a surpresa. Eu vi muito em árvore, gente, quando eu era pequena, mas não sou eu de jeito nenhum. Não vai ser dessa vez. Não vai ser vez nenhuma. Quem é a Din? Quem que é o quê? A Din. A Din. Então, o Mion tá aí, tá bem, né? Ansioso com a estreia. Tava lá com a gente na gravação do especial do Gugu, Canta Comigo, que vai ao ar, gente, no dia 12 de dezembro, que é exatamente a véspera do encerramento da fazenda, que vai ser no dia 13. Então, a fazenda já tem data pra terminar, dia 13 de dezembro. Então, Canta Comigo, esse especial, porque a primeira temporada já terminou. Agora, lá pelo dia 20 de novembro, eles já começam a produzir a segunda temporada, mas o Gugu não, né? A produção. Gugu viajando, na boa. E dia 13, aí é o encerramento de a fazenda. Na outra semana, é o especial da Xuxa de final de ano. Vai ter um dança em Brasil muito especial, que ela falou pro Gugu que é de arrebentar. Então, a gente já vai falando aí pra vocês. E Xuxa e Gugu, ó, porque a Xuxa e o Juno estavam nos sem jurados, né? Ah, que legal. E pelo jeito, olha, o passado passou, eles estavam bem demais batendo um bolão. Que legal. Muito legal, muito legal, realmente. Essa foi uma boa notícia do que rolou lá. E tava assim, toda a Record, né? O Gerardo Luiz tava lá, o Anão Marquinhos tava lá. Olha o pessoal nos bastidores. Esse foi o encontro dos sem jurados. Eu não estava porque eu cheguei atrasada. O motorista não foi me buscar da emissora. Não, não foi. Não foi, não foi. Me esqueceu. Olha, não. Quando eu cheguei, aí o encontro já tinha terminado dos sem jurados. Tava lá. Eu consegui fazer umas fotos muito rapidinhas com a Sabrina, com o Bate, com o Marquinhos, né? O Anão Marquinhos. E com quem mais que foi? Ah, com a Kátia Fonseca e com a Nani Renan, nossas amigas da tarde. Então, foram as fotos que eu fiz. E aí, o pessoal ficou cobrando foto com a Xuxa. Mas você não fez foto com a Xuxa? Você não fala com a Xuxa? Por que a Xuxa? Por que isso? Aí, falaram que me viram dando dedinho pra Xuxa e ficando de bem. Falaram que me viram dar as costas para a Xuxa quando ela quis me cumprimentar. Uma coisa que eu não faria com ninguém, nunca, jamais. Que eu fui criada com uma boa noção de educação com o próximo. Enfim, gente, pode parar de fofoca, tá? Eu e a Xuxa e o Juno. A gente já combinou da próxima vinda dela a São Paulo. A gente vai fazer uma foto a três. E por um motivo que eu também não vou revelar agora pra vocês. Só quando a gente fizer... Essa Sônia Branca, ela tá cheia de... Ela chegou com mistério. Mas você viu que o resultado de tudo foi o motorista. O que a gente faz com o motorista? Manda embora. Tadinho, ele já foi mandado embora. Não foi por minha culpa, não, gente. Não foi por minha culpa, não. A coisa já tinha acontecido mesmo. Foi uma escalação errada. Eles calaram o motorista que já não tava mais, entendeu? O Gugu mandou um WhatsApp aqui falando que ia te levar o comandante a mil vezes. Ah, mas sim, foi assim. Para os velhos tempos, entendeu? Nunca atrasou com o comandante. Aliás, o comandante me convidou pra voar com ele de novo pra gente relembrar os velhos tempos. Eu vou, comandante. Pode marcar a data. Eu vou, né? Vai ser muito legal, realmente. Eu não sei fazer live. O povo tudo cobrando você. A Sônia Branca faz live. Mas eu fiz o videozinho que eu prometi pra vocês e eu cumpri. Do carro eu vi. Lá na Globo. Você viu lá? Então, do carrinho, depois a gente mostra. Aí foi no Projac, tá aí o vídeo, né? É, o motorista do carrinho vinha falando, falando, falando. Eu não conseguia. Manda embora também esse motorista. Não, tadinho. Valeu. Eu te faço o interesse do normal certo aí, já. Na portaria. Valeu. E aí você vai, dá uma passeada e chega no estúdio do Routishow, onde a Tata Werneck faz. Ah, gente, amanhã também. Eu vou mostrar uma foto do programa pra vocês que eu não pude postar no dia porque ia causar um impacto muito grande e impressionar a minha família. Então, eu não pude postar. Mas amanhã eu mostro essa foto pra vocês. Amanhã eu mostro essa foto pra vocês do Lady Night. Causa, causa. Você olha. Até eu olhei pra minha foto e falei, ai, 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 sabe? Não, não é essa. Essa daí a gente já tinha terminado a gravação. O papo foi simplesmente hilário. A Tata é absolutamente genial. Mas essa foto eu só vou mostrar amanhã. Agora, a gente tá indo e voltando, né? Deixa focar aqui no especial Canta Comigo. Tá. A história da foto com a Xuxa. Então, nós vamos fazer a foto. Ontem mesmo a gente tava conversando. A gente vai fazer essa foto. Três. Ela, o Juno e eu. E tem um motivo pra essa foto que a gente também não vai revelar agora. Você tá anotando tudo aí? Só quando a foto de membro. Eu sei. Vocês anotam tudo. Eu não pode falar. Você não sabe de nada. Eu já sei. Você não sabe. Você não sabe. Você madrinha do casamento e todos os padrinhos e madrinhas por ter foto nas redes sociais. Nada a ver. Nada a ver. Não posso. É segredo. É segredo. Eu sei que eu já anotei aqui. E tem isso e amanhã tem a foto. E amanhã tem a foto. Você anotou? Então tá bom. Pode ser. O que mais que eu tinha pra contar? Não. O que era isso? Tava o Gerardo Luiz. O Marquinhos tava lá. O Mion. O Mionzinho. A Tice. E os funcionários cantam bem? O Gotino. A Fabiola. Eu não vi o Lombi, gente. Ele tá vivendo férias. Ah, então. Ele tava na Itália. Tava na Itália. Eu vi ele postando umas fotos. Aí teve um aniversário de um companheiro deles lá da Record. E aí o Lombi foi falar pra ele. Ó, desculpa. Eu não vou poder estar na sua festa. Só que era surpresa. Ele estragou a festa. Festa surpresa. Tem essas zebras, né? Viu? Alguém acaba contando realmente. Mas que mais? Bom, olha. Tava todo mundo lá, gente. E eles cantam bem os funcionários? Cantaram. Foi uma apresentação muito interessante, né? De mais conhecido, assim, do jornalismo. Tem muito jornalismo. Aí, ó, o pessoal cantando a música tema. Eu quero o brilho nos olhos. E a força que te faz cantar. Porchat deu show, deu show do começo ao fim. Quero cantar com você. Quero cantar com você. Às 30 vezes. Foi muito legal, realmente, gente. Porchat não levantava pra ninguém. Sério? Ficou com a fama de malvado. Não levantou nem pro Paulo Vieira, que cantou lá. Mas o resultado do Paulo, vocês vão ver tudo isso em dezembro, tá? Mas foi muito engraçado isso. E você, Sônia? Você levantava muito ou você ficava pregada na cadeira? Ah, só pra quem merecia. Também não ia facilitar, né? Você tá lá pra jogar, realmente. Mas tinha cantores profissionais? Não. Só funcionários, realmente. Mas às vezes tem gente que trabalha na TV e também canta. É. Não tinha ninguém assim com esse perfil. Não, tinha os funcionários mesmo, os profissionais. Pra revelar talento, né? Tinha gente de novela, gente de jornalismo, pessoal de várias áreas do Brasil, da técnica, todo mundo dando um recado. Muito legal. E gente boa, de talento, foi muito legal ter visto isso. Uma surpresa fez da outra. Eu acho que vocês vão amar esse Cantar Comigo especial. A única nota triste que foi um abalo pra todo mundo foi a morte do Franco Esconová, o pai do KLB. E a Natália Guimarães, que é a Nora, né? Que é casada com o Leandro, ela tava do nosso lado. Ela tava na nossa bancada. Ela tava sentada aqui comigo, aqui desse lado a Nani e do outro lado dela a Kátia. E aí ela recebeu a notícia pelo celular. Há rumores de que a Natália esteja grávida, mas não tem nada confirmado. Imagina o choque, se ela realmente estiver aí esperando o bebê. Então ela recebeu a notícia pelo celular e ela entrou em choque, gente. Foi uma coisa, assim, que realmente parou tudo. Porque a sorte que eu ando com os meus óleozinhos de menta, né? Que eu trago aqui pro estúdio que eu mostrei pra vocês. Aquilo dá uma reanimada, porque ela tava realmente pra desfalecer. Aí eu dei pra ela cheirar, a Kátia pegou meu olhinho, pingou na mão dela, esfregou. Ela começou a cheirar. Ela voltou um pouco. O que deu um tempo de... E é uma bancada imensa com um sentado lá do outro. Então a gente fez aquela corrente. Chamou o produtor, chamou o produtor, chamou o produtor. Porque o programa tava sendo gravado. Até o último lá da ponta poder sair, buscar o pessoal da produção pra conseguir tirá-la de lá. E mesmo assim não teve condições dela ir direto pra casa. Ela precisou ser compensada emocionalmente, fisicamente, pra ela poder ir pra casa. Porque realmente a situação... Mas foi um baque pra todo mundo. Pra todo mundo, realmente. E pra gente que tava ali com ela, você não sabia se prestava... Não prestava mais atenção em nada, na verdade, né? Uma coisa muito importante. Porque o Franco, ele tava internado. E a Regina, a mulher dele, tinha viajado pra Curitiba. Pra um show do Kiko, do Leandro e do Bruno. Do Kaele Belá. Ela não queria ir pro show. Ela não queria. Ela queria ficar com ele no hospital. E ele pediu e pediu e pediu pra ela ir. Que ela fosse, que ela gravasse, que ela trouxesse pra ele. Porque ele queria ver o show. E enquanto isso, ele acabou falecendo. Claro que eles tiveram que suspender o show em Curitiba. E no impacto, até você conseguir um voo, é muito complicado. Ainda mais que o tempo tava feio a beça. O que que acontece? Ratinho, ratinho que tem o seu próprio avião, colocou à disposição e os trouxe de volta rapidamente aqui pra São Paulo. Pra que eles pudessem, né, aí, tomar ciência da situação, se despedir do pai, enfim, organizar tudo aquilo. Pra que a família pudesse ficar junto. E foi graças ao ratinho que isso realmente aconteceu. Você fica perdido nessa hora, né? Você não sabe nem o que você assina. Mas todo mundo fica perdido. A passagem, você fica atordoado. E ela tava tão atordoada, que ela falava assim, mas eu não posso ir embora. E o meu voto? E assim, ela apertava o botão. Vai fazer falta, vai fazer falta. A gente falava, não, Natália, pode ir, não sei o quê. Claro, ela foi substituída. Ficaram os 100 votos normalmente. Mas foi muito difícil. Foi difícil pra todos nós, né? Que conhecíamos o Franco e ele partir dessa maneira tão inesperada. Porque ele morreu justamente na fase onde ele tava se recuperando. Nos últimos dias ele tava ficando muito bem. O que parece é aquela tal despedida da morte, que o pessoal do interior fala muito, né? Então, foi aí que pegou mais todo mundo de surpresa. Felipe Campos, diga. Pois é, pegou todo mundo de surpresa. Eu também, como todos estavam viajando. A Carol Borba, inclusive, que trabalhou aqui. Vocês organizaram tudo, né? Fomos nós, é. A Carol me ligou, ela falou, Fê, eu não sei o que tá... Eu não sei, eu não tenho pra quem ligar nessa hora. E só me veio você na cabeça, me ajuda. Eu falei, o que você tá precisando? Ela falou, tô precisando resolver tudo. Aí nós conseguimos resolver toda a questão. Eu entrei em contato com os meus amigos lá da Assembleia Legislativa. Conseguimos arrumar todo o espaço, organizar absolutamente tudo, justamente pra começar a cerimônia. Eu passei lá na madrugada, passei no velório. Só estava a família realmente com alguns amigos, enfim. Realmente, o cenário é de uma tristeza absurda. Mas quem me comoveu realmente também foi o Bruno, que em nenhum momento ele saiu ali sentado na cabeceira ali do caixão do pai. E em nenhum momento ele deixou aquele... Da hora que eu cheguei ali, que eram mais ou menos umas 3 e 15 da manhã, ele estava naquela posição e depois eu vi as fotos pela manhã, algumas fotos, ele continuava na mesma posição, sentado na cabeceira do caixão do pai. E aí foi realmente isso que aconteceu. O Sônia Abrão pegou todo mundo de surpresa. Ele já estava internado já há algum tempo. Ele estava com uma cardiopatia extremamente evoluída, mas isso... Ele estava tratando com medicação, enfim. E ele faleceu durante a sessão de hemodiálise. Ele estava fazendo hemodiálise e ele teve uma parada cardíaca, conseguiram reanimá-lo. Ele teve a segunda e aí não teve como reanimá-lo e infelizmente o Franco faleceu. Foi assim que realmente foi a passagem dele. Segundo os médicos e os próprios filhos, né, que estavam... Dizem que ele foi realmente como um passarinho, assim. Desligaram da tomada e ele partiu e ele foi embora. Acho que de uma forma... Aí, olha, essa aí é a imagem que ele estava na hora que eu cheguei, às 3 e 15 da manhã, ele estava dessa forma. E dessa forma ele permaneceu durante todo o velório do pai. Ali, inclusive com as mãos colocadas em cima do pai. Acho que o Janem teve coragem de ir. Vocês estão vendo só o Juno? Porque ele foi sozinho, realmente. É, eu... Bom, enfim, depois eu falo. Depois eu falo. Se fala daqui a pouquinho? Fala. Tá, conversei com a Natália ontem à noite. É o que ela falou, ninguém se conforma, não caiu a ficha. Mas é aquela história, a união em família mesmo. Eles estão mais juntos do que nunca, um dando força para o outro. E se Deus quiser, Deus também há de dar forças para eles. Resistência espiritual para que eles possam aprender a conviver e suportar essa ausência, né? Bom, voltando aqui para a nossa roda da fofoca. Notícia boa foi a recuperação mais rápida do rei Roberto Carlos. Daquela gripe que fez com que ele cancelasse o show da semana passada. Na verdade, era da semana retrasada. Na verdade, era para ele ter voltado, para ele voltar só na quinta-feira agora. Mas ele já pôde voltar essa semana passada mesmo, na quinta passada mesmo. E todo mundo amou o show do rei. Ele estava meio abatidinho, eu achei, pelas fotos. A gripe muito forte, né? Mas o show impecável, como sempre. O pessoal amou, se emocionou. Agora ele descansa mais um pouco e volta na outra semana, naquela data que tinha ficado marcada inicialmente. Dia 22, né? Então tá aí. Tudo bem com o rei Roberto Carlos, graças a Deus. A Simone estava lá com o Patrick. O casalzão lindo, gente. Estava no maior romance. Então, muito bem. O Sônia, você não pegou essa rosa aqui, ó? Não. Nunca pegou a rosa do rei? Uma vez só. Uma única vez. E era meu aniversário. Ah, então, aí, aí. O rei não tá um tiro errado, né? Era meu aniversário. Eu peguei. Foi a única vez também. Mas, olha aí a Simone com o Patrick, né? No show do rei Roberto Carlos. E a Simone, ela teve uma atitude linda. Ela pediu, pediu, pediu e conseguiu visitar a Deise do Fat Family, que tá internada no Instituto do Câncer aqui em São Paulo. E ela levou os filhos, olha só que coisa, né, legal. E passaram uma tarde com ela lá. E, inclusive, presenciaram o momento em que a Deise estava lá, dando a maior força, porque a Deise resolveu também raspar a cabeça. E fez isso, claro, no próprio hospital, tá aí a Deise, né? Tendo os cabelos cortados, tudo, máquina, acho que um que ela passou, nem foi totalmente raspado. Máquina um ou dois que ela passou. E, olha lá, a Simone estava lá, o Rian estava lá. Que lindo que tá o Rian. A Aisha, a Talita, não é? Que é a filha da Deise, os irmãos. E, olha aí, ela ficou bonita, né? Ela é bonita, né? Não tem jeito de ficar feia. E tá aí a Deise, continuando o tratamento. Hoje a gente falou com a Sônia, a minha chará, a outra integrante do Fat Family. E ela disse que a Deise tá reagindo bem à quimioterapia. E isso tá deixando o pessoal bem animado e ela mesma. Por isso que ela quis dar um trato no visual. Ah, tem que tirar, já tira de uma vez, já fica tudo certinho. Ficou estiloso, né? Então ficou estiloso. Ela é super bonita mesmo. E a Talita também, a Talita cortou o cabelo. A Talita tá lá, onde grudada. A família inteira. A família, depois que a Deise cortou, todo mundo também cortou o cabelo. Lembra que quando o Edson, o celular, ele tava no tratamento de câncer? O Enzo raspou. O Enzo raspou a cabeça, o primo raspou. Todo mundo também. Olha que bonitos que eles ficaram. Legal, todo mundo tem um rosto que... Privilegia, né? Aguentava bem esse... Ornou. Ornou, é verdade. E essa solidariedade toda é muito importante. Não é, Felipe Campos? Pois é. Com cabelo, sem cabelo. Com prótese, sem prótese. Peruca, sem peruca. Chinchila ou sem chinchila. Eu acho que o importante é seguir o tratamento. É isso que importa. É você estar bem. Isso. Toma, passa no psiquiatra, toma um remedinho, você vai ficar bem. Toma uma pílula da felicidade. Segue a vida que tudo vai dar certo, viu, Sônia? É verdade. E a gente gostou muito de poder ver a Deise animada, já fazendo um corte de cabelo, a família toda seguida. Então, tá todo mundo na mesma vibe positiva aí, pra tudo se resolver logo, logo. Olha, e daqui a pouquinho, o nome de um personagem, de um participante da Fazenda, que desistiu no sábado, no confinamento. Ué, sem ser a Jaque Petkovic? Sem ser a Jaque Petkovic, é mais um? Mais um. Tá. Ele foi substituído... Não é Mara? Ele não é Mara, não é um ator. É Benido. É Benido. É Benido. Bom, todo mundo diz que é menino, né? Menino! Nessa fase que nós vivemos, fica complicado. Tá, tá bom. Felipe, vem aqui. Tira o cabelo. É, vem aqui que eu quero ver esse cabelo aqui perto. Tá bom. Bom, gente, o que mais que nós tínhamos pra falar? Ah, uma coisa muito... O que foi? O que foi? Ah, eles já querem que você fa... Já é pra você falar. Já é agora? O Marmita tá mais curioso que nós. Pois é, na verdade é o seguinte, Sônia, nós sabemos que eles foram todos confinados no sábado, já justamente pra depois já irem pra... lá pra Itapicirica da Selva. Aí, meu Deus, Itapicirica da Selva. Aí, o que aconteceu foi o seguinte, o Cláudio Andrade, que é o ator, ele iria participar e no sábado ele desistiu. Ele chegou no hotel, ficou confinado há algumas horas e falou que não iria mais. Por quê? Por causa da filha, ele falou que ia ficar com muitas saudades, ele sentiu saudades da família e lá mesmo ele acabou saindo, deixando todo o jogo e foi embora. Colocaram o Lucas Malvacine no lugar dele. O Lucas entrou? É, entrou. O Lucas Malvacine entrou no lugar do Cláudio Andrade, que foi o participante aí que desistiu no minuto final de ir pro confinamento, como você falou. Você sabe que a minha dúvida em relação do Rafa estar ou não, ter sido escalado ou não, é que se ele recebesse o convite, ele também não estava muito disposto a aceitar por causa da Laurinha, por causa da filha. Entendeu? Esse negócio de filho pequeno pesa pra caramba. Olha aí o que aconteceu com o Cláudio e eu não sei o destino do Rafa justamente por conta disso. Se ele for, se ele vai aguentar. Se ele for convidado e se ele for, se ele vai aguentar também, não sei. É, porque na verdade, se você analisar, né, desde tudo, o Rafa, ele foi pro confinamento, mas ele foi com a esposa, né? Ah, isso, do Power Campo, né? Isso, do Power Campo. Então agora é ele com ele, ponto final, né? Ele não vai ter nenhum acesso, absolutamente nada, a esposa. Vai ter um montão de gente pra brigar lá dentro. Pois é. Vai ter lutador do UFC, né? Ah, então ele vai ter um sertanejo. E tanto o Rafa, a Laura e a esposa dele estão todos sempre juntos, né? Então, assim, nessa fase pra ele também vai ser bem complicado. Então, e o nome, né, que a gente tinha falado, o nome feminino que não tava na lista, que até o Vlad chutou o Vida Vlati e acertou, tá muito cotado, muito cotado. Acho que pode ser uma coisa legal. Enfim, as surpresas serão todas amanhã. Mas a gente fica imaginando pessoas que possam render lá dentro. Não, pode parar. E aí eu acho que foi. Você falou, no início do programa... Olha, a Vida Vlati, eu vou puxar a orelha dela, porque a vida é amiga de... Olha aí o Claudio Andrade. É, o Claudio Andrade. Nossa, que lindo. Você é xipo, Sônia Brão? Que lindo, xipo, claro. Da Bete? Lindão. Da Bete no Tinder? Não, 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 não. Nada de Tinder comigo. Fala, o que vai? Não, mas você falou no começo. Não, porque o Mion me mandou um vídeo da participante. Olha, olha os orientes. Essa é a casa nova, já é a decoração nova da fazenda? Que bonita, gente. Gostei mais do que do ano passado, né? A Vida, ela é amiga de frequentar a minha casa. Ela vai em casa, enfim, a gente bate mó papo. E ela não me falou absolutamente nada. Então, eu falo pro pessoal que o Rafa não me falou absolutamente nada. As pessoas não acreditam. Mas eu, assim como o Felipe, acredito também. A gente sempre falou, não quero saber também, pra facilitar a vida deles. Não me conte. É assim, é pro bem deles, gente. Então, eles não podem compartilhar isso. É contratual, né? E não tem como. Nós aqui, que somos colega dela, ficarmos chateados. Eu, que sou madrinha do Rafa, da Laurinha, ficar chateada. Porque isso é muito decisivo pra cada um deles, né? Ninguém quer perder essa vaga e essa chance. Além da grana, um tempão no ar, que te traz um monte de coisa boa. E aí, no dia 22, agora sábado, vai ter o meu almoço, né? Do da Rumião, está. Enfim, aí o que acontece... Ah, no seu rango, é, vai ter. O rango sai. Ah, você vai casar. Ah, você não vai com esse cabelo no casamento. Não vou. Não vai. Não vai. Não vou. Tá bom. Vai de chapéu. Não vou. Ó, deixa eu te falar uma coisa. Fala. Aí, o que acontece? Aí, eu mandei o convite pra vida, ela me respondeu, dizendo, estou indo, vou levar o Pedro Fabrini, a Ana, que são amigos em comum, né? Então, pra mim... Ela respondeu que ela ia? Respondeu, eu vou, eu lojo que eu vou, tô lá. Tá vendo? Você vai saber amanhã se ela vai. Eles são obrigados a fazer esse tipo de coisa. É, se ela for, realmente. Talvez ela não tenha mentido pra você. Não, mas eu acho... Mas eu acho que se eles forem, a gente tem que torcer pros outros concorrentes, não pra eles, porque eles não falaram pra gente. Ah, não. Não, mas não pode. O que nós estamos falando aqui? A gente ia torcer, mas ia torcer assim, cegamente. Mas nós vamos, se eles tiverem... Ah, não falaram pra mim, mas não pode falar. Ah, mas não pode falar. Ah, eles não podem falar. Uma vez eu perguntei pra Gretchen. O Anjinho, não. Eu perguntei pra Gretchen, ao vivo, no programa. Gretchen, você vai pra Fazenda? Não. Estão falando que talvez na época era a Tami. Eles sempre falam. Terminou, desligou, falei, Gretchen, agora fala aqui fora do ar. Não, não vou. Ela tava lá na outra semana. É, eles não podem falar. Eles levam a sério, são 70 mil reais, né, que podem sair voando. E a chance de ficar, quem sabe, até três meses no ar. Isso traz muito convite pra muito trabalho depois. Você vai faturar mais ainda. Pode dar um plus na carreira. Então, o que que foi? Ela quem? Ela quem? A Sônia vai pra casa da Ásia? Eu sou eu mesma, a grande atração. É bom, eu perguntei a Sônia. Eu que o Mion vai apresentar lá. Ela não pode falar, né? Não pode falar. Ela tá acabando de falar. Não, não pode falar. Eles não falam. Eles só falam não, a assessoria também não. E a gente sabe que um monte de gente que nós falamos aqui, que tava na nossa lista, tá lá de verdade. Eu vou dar um recadinho. Na volta, a gente mostra o vídeo. Mais uma coisinha do Mion. Depois a gente vai mostrar na íntegra pra vocês. Vamos lá, qual é? Fala, Mion. Sônia Abrão, minha querida, minha amiga. Eu tô aqui na fazenda já, ó. Tô aqui na parte externa dos bichos. E eu vou falar uma coisa com exclusividade pra toda a sua audiência. Todos os seus telespectadores vão saber, nesse exato momento, o nome de uma participante. Eu sei que não pode. Eu sei que todo mundo queria saber. Eu fui proibido, mas eu vou revelar pra vocês. Ela já tá aqui, do meu lado. O nome dela é Ding. Eu não entendi o nome dela de novo. É Ding? Ding. 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 É uma chinesa. Ding. Ding. Vai ver que é a chinesa. Quem tem, né? Bom, vamos falar de Silvio Santos agora. Vamos. Que história de circuncisão é essa? A trícia que veio com essa história. No jogo dos plantinhos ontem. É mesmo? O que que foi? Começaram a falar sobre religião, tal e coisa, coisa e tal, porque era uma pergunta. Pro Teves, né? Pro Cabrito Teves. E o é? Que que o Cabrito Teves tem com isso? Que o Cabrito Teves tem, que se ele virasse judeu, não é? Isso. Que iam cortar dele. É, aí, em vez de falar o cabelo, falaram, eles não digam o tivinho. E aí? E aí a Patrícia começou a explicar, não, porque você fez e aí falou. Entregou o pai também. Entregou o pai. E ainda falou que o pai que fez em todos os netos, ajudou e como foi? Que era com vinho, tal e coisa. Olha a Sônia Abrão. Gente, ela deu uma aula de circuncisão assim. Ela entregou tudo. Não foi, Flávio? Foi, foi. Gente, vamos ver, vamos lá. O Pedro fez. Você deve ter ele também, cortadinho. É sério? Aí vai lá, tipo, um rabino, que também é um pouco médico, puxa a pelinha assim, ó, do pipi, e aí corta assim. E aí é o prepúcio. O que que acontece depois? Nada, mas assim, é... A criança chora, né? A criança chora, claro. O que que é? A criança chora, claro, né? A criança chora. É, depois de alguém puxar o negocinho, cortar, vai fazer o quê? Vai chorar. Porque é assim, é sério. E todos os netos, assim, fizeram, os netos meninos, claro. Aí quem segurou a perninha do bebê, que faz com oito dias de vida, foi o meu pai. Eu segurei o p*** do bebê. Não, não, não. Segurou a perninha do bebê, que é isso? Segurou a perninha do bebê, sério, gente. Muito engraçado isso, realmente. Olha, essa nenhuma biografia contou. Não, exatamente. Nenhuma biografia contou essa parte do seu... Essa passagem vai ter que estar no filme, né? Realmente, viu? E a história do colar, teve mais um capítulo? Olha, o que eu vi ontem no colar, não sei se foi no Jogo dos Pontinhos, ele voltou a falar do colar naquele quadro, o Bolsa Família, que ele oferece o colar como preto. Tá, que foi de lá que ele tirou o colar, né? Eu peguei o colar, dei de presente, tomei. E aí, depois, no Jogo dos Pontinhos, ele voltou a falar do colar. Olha, aquele colar lá que eu te dei, aí ela falou, e você tomou? Assim? Então, tá uma coisa assim, não se sabe se ela levou o colar ou se não levou o colar. Ellen, você tem que contar isso pra gente, dona Gansaroli. E aí, o que ela respondeu? Ela falou que tá no cofre. Vai se meter, então, né? É, só falou que tá no cofre. Essa é a palavra, eu falei, e o colar? Aí ela, tá no cofre. E já logo terminou a transmissão. Não terminou a ideia, viu? A gente tem estrechinha também, então vamos ver, vamos lá. Você viu a nova menina que eu arranjei aqui pro SBT? Eu vi a Fadinha. A Fadinha, viu? Que bonita, não? A que bonita. Viu que moça provocante, viu? Queima, né, Fadinha. Que provocante o quê? Não, você não achou. Não é pro seu bico. Vai picar em outro lugar. Aliás, vai picar no lugar que você teria que picar hoje. Não entendi nada. É. Aonde está a sua mulher? A minha mulher, sei lá, tá por aí. É. Eu sei que eu estou aqui sozinho, vou ficar sozinho até domingo e tenho que arraizar uma companhia, não é verdade? Aquela menina que teve aqui, viu? Aquela menina que teve aqui, ou não viu? A nome dela é Marcela. Eu vou dar pra ela aquele colar, aquele colar de brilhante. Aquele que roda todo mundo, né? Então, já foi da Ellen. A Ellen Gansalori me devolveu o colar. Ah, por quê? Quem falou que eu devolvi? Ah, devolvi. Ah, eu tirei? Eu tirei pra dar pra aquela Marcela. Viu a Marcela? Não é uma palhaça. Vi. O que você acusou? Nada a ver com você? Como nada a ver? Nada a ver. Não combina em nada. Sem graça. Magrela? Não sei. Não vi o corpo. Nem reparei. Nem passou pelos meus olhos. Só olhei o seu olho no dela e falei... Ixi, pintou ciúme. Rolou agora? Tá todo mundo com ciúme. Nossa, todo mundo com ciúme. Essa menina aí, a Marcela Pignatari, ela apareceu um dia lá no concurso de Miss Simpatia. Tirou a moça do auditório, colocou lá e ela começou a falar umas coisas que ninguém entendia. Falei, essa menina é chupeta das ideias, não é possível. Ou ela fumou alguma coisa. Porque ela contou uma história que ela era... Porra, que brincadeza. Não, o negócio foi tão convincente que o Silvio contratou a menina. Sério? Ela falava que ela era a fada dos dentes. Ah, tá. E contou uma história de que ela veio do céu e tal. O Silvio falou, não, alguma coisa tá errada com essa menina. Ou ela não tem o parafuso, ou ela tá... Aí depois ela revelou, não, Silvio, eu sou atriz. E o Silvio convidou ela pra participar ontem do jogo das três pistas. Sim. E já falou que ela tá à disposição da Globo e da Record. E não falou nada com relação ao SBT. Certo. Até a Lívia tentou dar uma ajudadinha. Falou, ô Silvio, mas ela pode ser a mãe de uma criança na novela infantil. Claro. E aí ficou nessa, pode ser a nova aposta do Silvio Santos. Exatamente. Eu acho que vai. Olha aí, de repente rola. O Silvio tem olho clínico, né? Então... Então... É fogo. O que ele fez com a Eliana, né? Bateu o olho na Eliana e falou, vai ser apresentador infantil. E ele deu uma falada em apresentador infantil. Só não vou colocar apresentador infantil, porque já tem a Silvia. Ou seja... É, de repente. Alguma coisa pode acontecer ali, viu? Com a Marcela. Com a Marcela. Vamos ver. Boa sorte, Marcela. Boa sorte mesmo. Gente, olha, Rick e Renner adiam show em São Paulo. Mundo sertanejo tá meio complicadinho. E sempre é essa história de área de saúde. Mas o Rick tá bem, o Renner tá bem. O problema foi com o pai do Rick, que sofreu um AVC. Então, o primeiro show dessa turnê, da volta de Rick e Renner, já não vai acontecer na data prevista, justamente por conta do estado de saúde. Tava marcado pra 22 de setembro, ou seja, essa semana ainda. Sábado agora, é verdade. Mas vai ser remarcado para uma outra data. Continua previsto para o Templo Music, aqui em São Paulo, mas vai ser adiado por conta do grave estado de saúde do senhor Vitor, o pai do Rick. E a nova data vai ser aí divulgada em breve. O pai dele tem 86 anos de idade, sofreu um AVC na madrugada de quinta-feira, em Palmas, no Tocantins. E foi levado ao Hospital Geral de Palmas, onde ele recebeu todos os cuidados. O quadro era estável no sábado, mas teve um agravamento e ele foi submetido a uma cirurgia de emergência. O estado de saúde do senhor Vitor continua grave. O Rick estava em Rio Verde, em Goiás, cumprindo a agenda de shows do Projeto Dois Corações, quando ele teve a informação sobre o estado de saúde do pai. As informações são da própria assessoria do Rick e Renner. Então, show cancelado, não é mais dia 22, mas a nova data vai ser comunicada e os ingressos continuam valendo, evidentemente. Tá certo? E vai ser de muito sucesso. Vai ser na ZL. E todo mundo vai ser na ZL. É, Zoraeste aqui com o Tiago Rocha. Olha aqui, bafão de Felipe Campos. Já, já o Marcos Mion revela a nova, a primeira integrante da fazenda. E a gente fala do Vitor Morosini, aquele ator que se atirou do quinto andar de um hotel lá em Barretos. Como está a situação dele? Tem mais uma cirurgia pela frente, pode ser a última. Já, já a gente conta. Fala. Começou ou não? Começou. Então pronto, olha, cheguei. Pronto, ó. Estou aqui, pleno, forte e platinado. Sônia Abrão, olha, você sabe que Márcio Garcia, ele conseguiu através daquela lei Rouanet, que é aquela lei que favorece, inclusive, todos nós, sabe? Que tem uma ampla amplitude. É só você chegar lá e pedir que você consegue? Sim. Conseguiu 7 milhões. 7 milhões? 7 milhões de reais. Está sorrindo à toa mesmo, ó. Pois é, olha só, o Flávio está feliz, ó. É difícil, se descolou a grana nessas coisas, é tão difícil. É, eles conseguem tão fácil, gente. Estamos criticando não, gente, só falando que é a realidade. É verdade, é só você chegar lá e falar, olha, me dá 7 milhões, por favor. Exatamente. Porque eu preciso fazer, rodar o meu próximo filme. O meu comercial, lançar meu livro, é, tudo assim. Vou eu pedir, daqui 20 anos me vem 7 reais, entendeu? É, olha só. Ou, olha só, antes que eu me esqueça, desculpa te interromper. Ela me disse que já tinha te dado, passado uma mensagem, mas ela queria que eu ainda te mandasse mais um caminhão de beijos que ela te mandou, que foi a Tata Werneck e tá aí, continua rezando por você. Gente, você sabe que foi uma coisa tão inesperada, Sonia, já que você entrou nessa história? Foi uma coisa tão inesperada, porque ela entrou, eu achei ela de uma fofa, de uma gratidão, assim. Ela entrou no meu direct. Eu não conheço a Tata, lógico, da televisão, enfim. Ela simplesmente pediu o meu celular e passei. Ela me mandou uma mensagem tão linda, mas tão linda, sabe? Ela tá te acompanhando. Olha, Tata, um beijo pra você e não é à toa que você tá nesse sucesso aí absurdo. Ah, mas não é mesmo, porque ela é genial. Olha. Agora, sabe quem eu conheci e é lindo também? Hum, hum. Adivinha. Não sei. É uma coisa linda, que faz parte da vida da Tata, o Rafa Víti. Que seu, né? O que? Ele foi visitar a gente lá no camarim. Ele é mais bonito do que por foto, Sonia Abrão? Hã? Ele é mais bonito pessoalmente, ainda. Mas é o pai jovem. É o pai jovem, né? E gente boa, sim. Mas ele é uma graça de menino. Olha, é um casal que eu vou te contar, viu? De primeira qualidade. Então, ele conseguiu 7 milhões, né? E já começou a rodar o filme aí, que vai estrear agora. Não, que vai estrear quando estiver pronto. Agora não, começou a rodar. E a notícia mais interessante que eu achei de toda essa história é que já a partir do final de 2019, o Faustão deixará o Márcio Garcia comandar algumas edições do Domingão. Como assim? Como assim? Pois é, Sonia Abrão. Que isso? Sonia Abrão. Mão, mão, mão. Mão, mão, mão. Eu não entendi nada dessa história. Pois é. O Márcio Gracinha também é uma gracinha. Ele também, né? O Márcio Garcia vai apresentar algumas edições do Domingão do Faustão. Por quê? O Faustão, ele quer tirar algumas... Não só aquelas coletivas com a família, quando ele quer viajar, enfim. De repente, ele quer chegar e falar assim, olha, eu quero viajar. Eu quero viajar, eu quero ficar com a minha família um tempo fora. Ele não quer deixar gravado, ele quer ter um substituto. Ele não quer deixar gravado, ele quer ter um substituto. Entendi. Quem foi o substituto escolhido? Márcio Garcia. Então, toda aquela história que teria, que talvez o Luciano Huck apresentaria o Domingão ou que seria um substituto, não existe, Sônia Abrão. Quem realmente vai substituir o Fausto Silva é o Márcio Garcia. Inclusive, isso já está rodando forte dentro da própria Rede Globo. Isso já foi uma decisão do próprio Faustão. Ele já conversou com o Márcio Garcia. E agora, realmente, em 2019, quando o Faustão falar, chama o Márcio, ele vai apresentar o Domingão. Eu acredito, eu não sei. Olha, se a gente levar em consideração, o Silvio Santos tem 87 anos. Trabalhou uma vida inteira e está ainda no ar. Silvio, não tem nada com isso. Há rumores de que o Faustão queria parar. Eu acho bobagem, até porque ele não existe por que ele parar e ele nem tem idade para isso, ou ele estaria cansado. Não, não, não existe. Mas a ideia de ter uma pessoa fixa para substituí-lo, isso eu acho interessante. Porque daí, quando ele quiser sair, se ausentar ou fazer algumas coisas, ele tem o Márcio Garcia aí. Seria o folguista, vamos dizer assim. Não está te tirando bem essa história? O que foi? Não, acho... Você acha que não é cara de folguista? Não, não é isso, Felipe. Não, não é isso, não. É em relação ao Faustão mesmo. É que assim, Domingão do Faustão, com o Márcio Garcia, eu não sei. Não, mas Fonse, eu não tenho mais você, Dana Maria, com tanta gente, a Cissa Guimarães, a Padrana Furtado. O Planeta Xuxa, quando a Xuxa foi ter a Sasha, fizeram aquele rodízio. Eu acho que é uma boa solução, eu acho legal. Mas ele grava, gente, aí depois ele deixa a Mariana Ferrão chorando. Mas eu acho que ele não quer mais gravar. Não, Sônia, 6 milhões por mês ele ganha para apresentar 4 programas, você acha que ele vai falar, não, eu não quero? Ele vai, ele tá falando, é, ele tá falando, ele pode. Não, mas ô meu amor, ele vai dar meu currículo então. Ele tem a 6 milhões para ele apresentar 4 programas, por isso que ele pode falar, eu vou, entendeu? Eu vou, ele é poderoso. Gente, dá um braço a torcer, porque o cara vende. É outra história, meu amor, a gente tá falando de outras cifras, coração. Gente, pera, quem faz publicidade, o cara da agência que vai contratar, ele não quer que o Márcio Garcia anuncie no programa do Faustão. Ah, ele quer que o Faustão seja a cara do produto dele. Isso, isso, isso é tudo combinado, isso faz parte. Eu também acho, é com aval, com aval do departamento comercial, ele não faz isso de bobagem. Mas se você é contra, bate lá na prova do Faustão. Eu acho, Luciana, fala com o Faustão. Vai na pizza, a Luciana tá viajando com as bailarinas, acho que já voltou, né? No Egito também. Tava no Egito, é verdade mesmo. Gente, eu volto já já pra gente falar do Vitor Morosini. A Patrícia voltou a gravar a nova temporada do Patrícia Tá Na Rua, na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Por quê? Ah, o Silvio Santos falou um negócio lá. E daqui a pouco a gente fica sabendo. Por que é que você tá falando que o pai vai mandar a filha embora? Não, o Silvio Santos falou o seguinte. Lembra que eu contei aqui na semana passada que já tem um cenário pronto pra um novo programa da Patrícia? Sim. E pode ser um fantasia ou pode ser um formato. Tá tudo pronto lá. Não era mais o Topo Não Topa? Não, não vai ser o Topo Não Topa. Não vai ser mais o desse dançou. O programa dela é um outro ou vai ser o formato ou o fantasia. Só que o Silvio Santos falou o seguinte. Depois que ele assistiu a Patrícia fazendo Patrícia Tá Na Rua, aquela edição ainda que ela gravou no Rio de Janeiro, o Silvio perguntou pro diretor. Ô, diretor, ela tá gravando? Falou, tá. Ela gravou. Mas tá gravando mesmo? Toda semana? Ele falou, não. Agora ela voltou a gravar, tá gravando toda semana. Ele falou, é. Porque estúdio, o negócio dela não é estúdio. O negócio dela é rua. Ela está se dando melhor na rua. E já fazia dois meses que ela não aparecia por aqui. Uns dois, três meses que ela não estava trabalhando. Então o Silvio tá controlando a folha de pagamento. Sim. E também se ela tá batendo ponto. O tanto de gravação, estúdio ou fora. E tá certo, né? Mas você viu o que ele definiu? O quê? Que o negócio dela é rua. Que ela se dá melhor na rua e não no estúdio. Ah, você acha que ela se dá bem no estúdio e na rua, né? É, mas eu acho que na rua ela tem um diferencial. É mesmo. Porque... É a comunicação imediata, né? É, porque o pessoal... O público pode ser mesmo. A ver, e é um negócio... Impressionante. Não é, Vlad? Todo mundo quer brincar, quer falar. E ela é assim, né? E ela interage bem. Interage, tira foto, tira selfie, bate um bolão com as pessoas. Entra naquela vibe do participante, porque ele ganha de fato a grana que tá sendo oferecida. Então, eu concordo com o Silvio. E se o Silvio, clinicamente, observou isso, eu acho que pode ser o futuro da Patrícia fazer rua. E a filha dele, ele faz o que ele quiser, né? A filha dele é o Vladimir. Manda ela pra rua. Pra trabalhar. Ela andou postando várias fotos, inclusive, dela na rua. Eu tô tentando achar que eu não tô conseguindo. Ah, tá aqui, ó. Deixa eu ver se dá pra mostrar. Aqui, ó. Ela mesmo postou lá no Rio, lá na Praia de Copacabana. Ah, então, foi o que foi pro ar. Realmente, né? Foi muito legal. Ela deu uma postadinha aí. E a Zoni, ó, legal mesmo, né? Fez uma festa lá com o pessoal. Olha aqui, gente. Ator que caiu do quinto andar, passa por última cirurgia. E a mãe dele diz que é um verdadeiro milagre. A notícia, a informação é do UOL. Já e já vocês vão ficar sabendo. Em 20 dias, faz 20 dias em que ele se atirou lá do quinto andar, ele já passou por 5 cirurgias. 5 cirurgias. E a mãe falou também sobre a tentativa de suicídio. Falou? Falou. Porque ela não concorda, né? Ela acha que ele caiu mesmo, mas foi ele que disse pros médicos e enfermeiros quando ele tava sendo atendido, né? Tem detalhes do Morosini? Porque a mãe dele foi entrevistada e falou pela primeira vez depois de toda essa história que não acredita que ele tenha tentado tirar a própria vida. Sim. Ela acha que tudo foi um mal entendido porque ele ia... Mas ela não diz o que ele fala agora que ele tá mais lúcido, menos... Ela só falou que não acredita mesmo que tenha sido um suicídio, mas não quis mais dar mais detalhes. Talvez ela queira que ele mesmo fale depois que ele sair do hospital, né? Claro, claro. E pra ela é muito difícil acreditar nisso, na verdade, né? Mas a mãe descarta. Falou que foi tudo um milagre, né? Olha, na Santa Casa de Barretos, ele operou os dois pés, onde teve múltiplas fraturas, o fêmur e o braço esquerdo, onde ele fraturou a mão. No Hospital Galileu, em Valinhos, ele operou o úmero e agora terminou a última cirurgia, que é a fixação da tíbia. Em quase 20 dias foram 5 cirurgias. Realmente difícil, né? Difícil. Mas, olha, mesmo assim tem que dar, graças a Deus, né? Tá vivo, vai ter uma recuperação que é mais demorada mesmo, mas vai poder recomeçar e quem sabe com outra visão de mundo da própria vida. Porque ele nasceu de novo. É, ele nasceu de novo. Isso tem um impacto sobre a pessoa, né? Sem dúvida. E, assim, embora, é o que você falou, desses 20 dias, 5 cirurgias, é uma recuperação que tem que ser, a pessoa tem que ser um leão para se recuperar de tudo isso. Sim, sim, com certeza. Porque, né, são cirurgias grandiosas, né? Fêmur, entendeu? Tíbia. Ele vai fazer fisioterapia há muito tempo, né? Vai mesmo. Até porque vai ter que ficar muito tempo deitado, né? Claro, claro. Para que isso calcifique e toque o barco. É verdade. Olha aqui, a Ângela Maria, nossa querida Ângela Maria, ficou bem doentinha, problema de diverticulite, rolaram informações que ela estaria internada, mas ela não está internada. A gente conversou com o Daniel, o marido dela, né? Diz que ela está se cuidando em casa, mas realmente é uma coisa delicada. Tem que ter o máximo cuidado, observação constante, repouso, uma alimentação muito especial. Mas, ao mesmo tempo, a Ângela está com 89 anos já e ela está tendo a felicidade de saber que a Rede Globo vai fazer uma minissérie sobre a vida dela. Como já fez sobre a vida da Dalva de Oliveira, lindíssima aquela minissérie com a Adriana Esteves no papel da Dalva. E, até o momento, a atriz mais cotada para fazer o papel da Ângela Maria é a Cláudia Abreu, né? Eu gostei, eu gostei, eu acho que ela pode dar conta tranquilamente disso. Eu acho que ela vai mandar bem, ela vai mandar bem nessa empreitada. Também acredito que a Cláudia Abreu vai ser uma grande sapotina. E é legal isso, né? Das emissoras todas fazerem homenagens, mostrar a vida dos artistas. Eu acho, né? Não é? Porque, poxa vida. A Dalva não deu porque ela já havia morrido. Agora a Ângela vai poder assistir. Mas a gente vai gloriar o que é nosso, entendeu? Tudo bem, algumas obras de ficção legais, doque, mas, poxa, vão mostrar a cultura nossa, de quantas pessoas que batalharam, sofreram, conquistaram, mostraram que tem talento e continuam trabalhando como a Ângela Maria, que está na ativa com quase 90 anos. De dúvida nenhuma que vai ser uma minissérie lindíssima. É bom assistir. Vai ser uma produção super caprichada de verdade, viu? Aliás, falando na Poderosa, falar da dança dos famosos e na estreia do Popstar, que fez todo mundo chorar, não é? E o Thiago Abravanel, que é repórter do Popstar, está dizendo, pela primeira vez, ele assume que ele quer ter um programa só dele e que ele não vê a hora que isso aconteça. Resta saber se vai ser na própria Rede Globo ou se vai ser no SBT do amor dele. A gente nunca sabe, mas ele tem duas portas importantíssimas abertas. Agora ele já entrou na casa, já está lá. É verdade, é verdade. Voltando, aqui onde paramos... Thiago Abravanel, Popstar. E aí? E aí? Vai ter ou vai ter? Eu acho que ele tem totais condições de comandar um programa dele. Isso daí não tem a menor dúvida, né? Mas gostei tanto do Eri Johnson ontem, lá no Popstar. É mesmo? Mandou tão bem, cara. Eu não vou falar porque eu não vi, então não dá pra dar opinião. Olha isso, Rebrão, ó. Ah, Renata. Sabe aquele CD que tem aquele bônus track? Nossa, isso é Bleachs. Eu achei que a apresentação dele foi aquele bônus track do CD. Sim. É uma música, eu não. Não. Ó, é boa, ó. Ó, ó, ó. Ó, você não ouve a voz dele, só ouve a batida, ó. É. Não, também. Você compra o disco, aí vem aquela música principal, aí vem aquela remixada essa. Como você é chá? Vai encher linguiça. Ah, como aí? Você acha que é encher linguiça? Não gostei. Agora, a Renata Caputti diz que arrebentou. Ela representou bem a classe jornalística. Representou bem? Porque ela não é cantora, né? Ela é jornalista. A filhinha chorou pra caramba, gente. Por quê? Ah, ela ficou emocionada. Gente. A Thaís chorou muito. Ficou muito emocionada. A Thaís, ela estreou bem como apresentadora? Um pouquinho nervosa, mas assim, ela vai mandar de boa esse programa. Deixou boa impressão. Deixou, deixou. Eu não gostei da roupa dela, não. Ah, mas roupa também. Olha lá como ela chorou. Ela chorou mesmo. Chorou a filhinha, chorou a Renata, chorou a Thaís. Ela interagiu com o pessoal durante todo o programa. Ela foi assistindo, comentando, trocando ideia, o pessoal falando. Eu uso a minha voz pra falar. Eu nunca usei minha voz pra cantar. É com muita humildade que eu tô aqui diante de vocês, sabendo... Que barato, né? Obrigada, gente. Ela foi a mais fofa, podemos dizer assim, ontem. Ela é bonita, né? Ela é bonita, né? Ó. Cantou direitinho. Pronúncia boa. Olha, afinadinho. É, afinadinho. É, afinadinho mesmo. E a filhinha chorando, emocionada de ver a mãe cantando. Depois ela foi até ao palco, né? Foi, foi. Então, foi um momento que arrasou mesmo. A Jennifer também cantou muito bem. A Jennifer foi quem ganhou, né? Que foi em primeiro lugar. Foi em primeiro lugar, a Jennifer. Diz que impressionou bem. Quem chamou muito a atenção ontem, fez todo mundo chorar, por conta de toda a trajetória, foi o Jonathan Azevedo, o Sabiá. Ai, mas o Sabiá... Ele fez uma apresentação, assim, surpreendente, como viu todo mundo, o discurso dele, o discurso da Thaís Araújo, a família dele presente lá. Adorei esse cabelo roxo, é a luz. Ficou bem legal. Felipe, a dica é roxo. Roxo, Felipe. A cor é roxo. Felipe, você não veio aqui. Dread roxo. Você quer que eu vou agora? Hã? Quer que eu vou pra aí agora? Quero. Que gol. Aguinaldo Silva. Você com as suas ardências no final de semana. Sônia, agradeço a Red Globo por ter liderado o Aguinaldo Silva com essa rosa aqui. Agradeço. E aí, Aguinaldo? Deixa eu ver você. Ó. Ó. Pode pôr mão aqui. Pode. Não morde. Olha o cabelo mesmo. Não morde o baixininho. O baixininho tá calmo. É cabelo. E você vê, você repara que não dá nem pra perceber. Não dá, gente. Parece que é o couro cabeludo mesmo, né? Que bárbaro. Você gostou? Eu não sei. Agora. Ué, foi você que escolheu? É, na verdade ele fez várias cores, né? Ele fez essa, tem uma que é loira com fundo preto, tem azul, tem roxa. Azul, a próxima tem que ser azul. É, tem... Ele fez várias, assim. E aí a gente vai trocando cada semana. Eu escolhi essa. Não é difícil tirar depois? Não, é. É difícil. Porque tem uma cola... Essa vai ficar quanto tempo? Aí um mês? Essa vai ficar... Não, porque eu não vou casar com ela, né? Ah, é verdade. Se não, nem eu não casar mesmo. Na verdade eu vou tirar ela acho que na sexta-feira, na sexta eu tiro. Na sexta você tira, pro casamento você já encomendou uma outra. E a gente vai semana que vem, né? Tá, entendi. Gostou? Eu gostei. Tomar banho com ela. Tomar banho, a única coisa que aconteceu foi o seguinte, no final de semana eu fui tomar banho, lavei ela toda errada. Toda, toda aí. Ai, ai, ai. Por isso? É, aí eu arranquei, na verdade. Ai, Felipe, você é doido. Foi toda uma história. Claro, imagina. Eu fiquei parecendo aquele cara do De Volta pro Futuro. E eu chamei o Zé e falava, me ajuda pelo amor de Deus. E ele falava, não, quem mandou você fazer isso? Esse negócio tinha a vida própria e passa azeite e arruma ela. Porque ela não abaixava de jeito nenhum. Meu Deus do céu. Você passou azeite no cabelo. Você passou azeite. Bom, aqui perto eu achei um pouco melhor, mas... Porque ali lá no estúdio dele tem um âmbar, né? Eu acho que ficou ela meio dourada, né? Ficou, é, ficou meio verde. Foi quando o Zezinho fez, olha lá. Foi, é o passo a passo aí, né? Você não põe aquela loirinha ali, hein? É uma... Eu ia colocar ela na terra. É? Mas eu achei que ficou muito bispa Sônia. É franja e topé. Eu não sei. Ai, eu posso ir ali buscar um copo d'água? Minha amiga bispa Sônia. Eu adoro a bispa Sônia. Ah, bom. Adoro. Bom, você fica aí que você vai ver qual a primeira participação da Fazenda junto com a gente aqui, que o Mion vai mostrar, hein? Bom, vamos ver então a revelação de Marcos Mion, novo apresentador do Réante da Fazenda. Mandou esse vídeo pra gente com a primeira participante. Eu tenho lá as minhas desconfianças, mas como é que é o nome mesmo? Ding. 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 Então, vamos ver aí o Marcos Mion. Vamos lá. Sônia, Abrão, minha querida, minha amiga, eu tô aqui na Fazenda já, ó. Tô aqui na parte externa dos bichos e eu vou falar uma coisa com exclusividade pra toda sua audiência. Todos os seus telespectadores vão saber, nesse exato momento, o nome de uma participante. Eu sei que não pode, eu sei que todo mundo queria saber, eu fui proibido, mas eu vou revelar pra vocês. Ela já tá aqui, do meu lado. O nome dela é Ding. Tão reconhecendo? Sucesso do funk. Atriz. Sucesso do carnaval. Personalidade da mídia, ela é tudo isso. Olha aqui a Ding, que eu vou mostrar ela pra vocês, ó. Ah, é isso? O bicho da Fazenda. É uma égua linda, maravilhosa, que chama Ding. Eu tô mostrando pra vocês com exclusividade, em primeira mão. E ó só, o tamanho do barrigão dela, tá vendo? Sônia, teremos muitas emoções ao longo da temporada com a Ding, por causa desse barrigão aí. Além da Ding, a gente vai ter todos os participantes, certo? E, obviamente, eu conto com vocês, tá? Conto demais com o seu apoio, Sônia, com o seu carinho ao programa que a gente faz, pra todo o povo brasileiro. Eu sei que você gosta muito da Fazenda e eu espero fazer uma edição memorável que seja do seu agrado. Olha, não caia na geladeira e não fique na geladeira, Sônia, tá bom? Estamos juntos. Um beijo de novo, minha querida. A gente gosta muito de você, tô botando o maior pé no seu taco, realmente, como apresentador da Fazenda. Geladeira, por enquanto, não tá, né? A gente não tá cogitando, tá, amor? Acho que merecia, depois dele ter falado que vai apresentar a participante, que foi a a égua. Ah, gostei da Ding. Vem uma Dinguinha ou um Dinguinho por aí, né? Eles fazem isso em toda a edição, né? Sempre tem um pato, né? Eles colocam uma égua que esteja prédio. Ah, que legal. Que traça, hein? A Dingu, com todo carinho. O nascimento dos bichinhos mexe com os participantes. É, é muito emocionante mesmo, né? E tem esse aqui que vai voltar, viu? Esse volta de verdade. Ah, o Galo, tá. E ele volta diferente, volta conectado, ó lá. Tá vendo o fone? Tudo, tudo mais modernizado ainda. Ele não tava. O Justus foi convidado pra integrar... Não, não. Ele é muito mais bonito. Porque ele tem cabelo aqui, ó. Ele não é mais bonito que você. O cabelo dele é mais bonito, eu acho. Com tudo aquilo de estranho, não se preocupe. Mas, ele foi convidado. Vocês sabem, todos os que atuam na emissora e aqueles que já passaram por lá, é que foram convidados pra compor os seis jurados do Canta Comigo Especial. Roberto Justus foi convidado e declinou do convite. Ele não aceitou participar. Ninguém sabe o porquê, a saída foi pacífica, mas ele simplesmente disse não. E pronto. A saída foi pacífica até a página 2, né? É? É. Você acha que tinha motivos pra não? Tinha motivos, salário. Mas convidado ele foi, quer dizer, não pode reclamar. Foi esquecido, foi... Poderia ter ido. Eu acho, seria muito legal. Ah, o ego dele não permite. O ego dele não permite. Tinha que mandar os seis jurados embora, só ia ficar ele. Eu não ia sair de lá, não. Eu tava gostando muito. O ego dele é do tamanho daquele painel dos seis jurados. Imagina que se ele iria lá, tá? Lógico que não. Eu acho deselegante, né? Porque isso mostra o antiprofissionalismo, né? Eu achei deselegante também. Não, vai pra geladeira, não vai? A emissora foi fina e convidava. É da geladeira, vai daí. É da geladeira. É da geladeira. Vai, isso. Momento histórico, né? Aí o pessoal começou a me cobrar no Instagram. Ai, não convidaram a Galisteu. Claro que convidaram a Galisteu. Só que a Globo não libera. Ela tá fazendo novela. Primeiro que a Globo não libera. Segundo que ela está fazendo a novela. Ela não daria pra deixar um dia de gravação pra vir. Porque foram seis, sete horas de gravação seguidas. Isso antes do encontro dos sem jurados. Isso antes de ensaiar a música de abertura. Isso antes de ter uma reunião explicando pra cada jurado o que era o esquema do programa. A gente passou um dia lá, entendeu? Foi das nove da manhã até as oito da noite. Então, é uma coisa pesada. Ela não teria como não gravar um dia pra poder participar. Claro que o pessoal queria e claro que foi convidada. Mas não dava. Dela dá pra entender. Você sabe que eu descobri que a Xuxa foi fazer xixi no camarim lá do... Tadinha. Do Gugu? Ela tava super apertada. Ela foi no camarim do Gugu. Ela tava super apertada. Não, mas isso mostra que tá tudo certo. Porque senão ela não ia parar. Não, mas foi. Exatamente. Tavam amigos de infância, graças a Deus. Bom, a gente tá indo embora. Dá tempo de comentar mais uma coisa. Não, eu te deixo pra amanhã. Sim ou não? Então, dois minutos, isso quer dizer pouco ou muito? Nós já perdi um montão de tempo. É, eu perdi um pouco de tempo. Bom, é porque todo mundo ficou perguntando o que eu achei da atitude do Sérgio Malheiros de pedir a cabeça da coreógrafa dele, né? Que inclusive tava meio brava aí nas redes sociais. Eu acho, gente, se a dupla não funciona, não adianta forçar. Se ele continuasse com ela, com quem ele não se dá bem, né? Ele poderia perder a chance de quem sabe ganhar ou ficar pra final. É uma pena que a Mariana Ferrão não fez a mesma coisa com o coreógrafo, que eu acho um ditadouro. O Tiago ama de paixão, sabe? Mas eu acho que não funciona, não funciona. Você tem que falar, olha, não tá dando. Se a emissora concordar, troca. Se a emissora não concordar, você vai ter que aguentar até o fim. O cara vai te quebrar, né? De tanto exercício. Mas eu achei que ele fez certo fazer o quê, né? Contato. Contato, já? Cantor sertanejo é preso, acusado de roubo. Obuchicho.com.br Nossa! Já não bastava a Marília Mendonça, acusada de plágio. O mundo sertanejo está de ponta cabeça. Felipe Campos. Pois é, olha. Campos Campos. Olha só. Um beijão pra vocês. Um beijo, Bertolazio. Amanhã eu dou uma nota incrível do Bertolazio. Ah, mas a gente adora o Bertolazio. O trabalho dele, gente, é simplesmente sensacional. Amém, eu dou uma nota. Saborosézio, né? Exatamente. Eu dou uma nota especial. Felipe H. Campos é o Insta e Felipe Campos Campos é o Face. Certo. Tiago Rocha. No Instagram, entra lá. Arroba Tiago Rocha BR. Tiago com TH. Vamos pra live. Espero você. Exatamente. Eu vou passear na Paulista com o Tiago. A gente já combinou, né? Você vai mesmo? Vou tirar muitas fotos. Eu morri de inveja da vota que ele tirou. Eu nunca fui na minha casa. Agora passei com ele. A sua casa vai ter que briga agora. A sua casa vai ter que briga agora. A sua casa vai ter que briga agora. Ele vai tirar a peruca de raiva. Pronto. Você vai ter que briga. Gente, nós estamos indo embora. Super beijo. Amanhã, 3h25 da tarde. Bye, bye.